Salve, salve, terra negra! Salve, salve, terráqueos e terráqueas! Com vocês, João Marcelo, coletivo Terra Negra. Prazer enorme estar aqui apresentando esse curso aqui pra você, que é o curso sobre a vida, a obra do professor Milton Santos, cidadão do mundo, professor Milton Santos, um dos maiores intelectuais da história do Brasil, um dos maiores geógrafos da história, do pensamento geográfico mundial, um intelectual de grande porte, que muitas vezes não é tratado pela própria academia, pela própria produção acadêmica do Brasil, como deveria. E muitos desconhecem quem foi Milton Santos, que Milton Santos efetivamente produziu ao longo da sua vida acadêmica. Por que Milton Santos é lido no mundo inteiro? No mundo inteiro ao refletir, por exemplo, sobre contradições do capitalismo global, sobre a formação dos espaços urbanos periféricos, o olhar da periferia para o mundo, a centralidade do sul. Milton foi inovador numa série de conceitos e de temas da geografia. Um orgulho enorme estar apresentando esse curso pra você e te dizer o seguinte, que a sua obra continua muito atual. Os seus conceitos são absolutamente importantes pra gente entender o mundo de hoje. a gente entender, por exemplo, as contradições do sistema capitalista global, as contradições da globalização. A gente entender, por exemplo, como que a formação desse meio técnico, científico e informacional, as mutações do espaço geográfico, elas estão produzindo uma nova cultura. Quais são as contradições implícitas nisso? A formação das cidades, expansão das cidades. A relação, efetivamente, desse espaço, que é um espaço humanizado, que é um espaço apropriado pelo homem, cada vez mais transformado pelo homem. A reflexão em várias categorias da geografia, como território, paisagem, lugar. Então, são vários aspectos que o Milton Santos traz pra gente, traz dentro da sua, efetivamente, da sua tese e de todas as categorias que ele trabalhou ao longo da sua vida. Então, esse é um curso muito direcionado pra você, por exemplo, que é professor, professora, que precisa ampliar sua leitura, mas que muitas vezes você não tem tempo de ler. E aí, o que nós fizemos aqui? A gente, efetivamente, trouxe toda uma leitura, toda uma bagagem de debruçamentos, fichamentos, relações do Milton com as suas raízes, com leituras, que efetivamente são complementares e suplementares à obra do Milton. A gente, cada aula, ela é roteirizada, justamente pra que você tenha noção daquilo que você tem que saber, essencialmente, para apresentar o Milton Santos, por exemplo, para os seus alunos, para didatizar esses conceitos do Milton Santos. Então, quer dizer, ao se falar de globalização, usar o Milton Santos em sala de aula, ao se falar da formação da periferia, ou seja, ou do ponto de vista da periferia para o mundo, usar o Milton Santos. Então, a nossa proposta aqui é que você tenha essa capacidade de se apropriar dos conceitos fundamentais do Milton Santos. E aí, você que está se preparando para concursos, você que está aí, por exemplo, querendo a carreira diplomática, o Milton Santos é um autor fundamental nas provas. Então, você que efetivamente precisa se apropriar desses conceitos da obra do professor Milton Santos, precisa fazer esse curso. Eu te convido a fazer esse curso. E está aí uma aula inaugural em que a gente vai apresentar, a gente vai fazer um sobrevoo sobre a vida do Milton Santos, sobre as principais obras do Milton Santos, exatamente as principais temáticas que o Milton Santos trabalhou ao longo da sua vida. Isso vai ser muito importante para que você, depois desenvolva com a gente todo o percurso desse grande geógrafo brasileiro e desse cidadão do mundo que é o Milton Santos. Então, eu te já convidando a você para fazer parte desse time com a gente. Tá bom? E, sem mais delongas, vamos então à nossa primeira aula, a nossa aula inaugural, onde a gente vai falar exatamente desse cidadão aí. Quem foi o Milton Santos? Como é que foi a trajetória? Claro que a gente não vai ter tempo de falar de toda a vida do Milton Santos, mas esses principais pontos. Como é que a gente vai falar exatamente como é que começa essa carreira aí do Milton Santos? E aí a gente pode dizer que exatamente, em termos de biografia, é muito importante até, assim, é muito importante, às vezes eu fico sempre me policiando com isso e também muito preocupado com essa questão. Porque quando a gente fala assim, do lugar de nascimento da pessoa e do lugar que ela foi formada, onde ela nasceu, onde ela passou a sua infância, é claro que tem marcas disso, né? Então, o Milton Santos é um desvio de curva total no Brasil. É um exemplo, um modelo para o Brasil. Um Brasil que precisa se afirmar enquanto uma sociedade que precisa encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de justiça social, um ponto de justiça racial. O Milton Santos, com certeza, um dos maiores intelectuais da história do Brasil. Então, é um intelectual negro, né? E certa vez ele foi perguntado, né? Tem até um documentário muito interessante que já fica a dica aqui, O Mundo Visto do Lado de Cá, que é sobre ele, sobre a obra dele. e, na realidade, pergunta para ele assim, o que quer ser um intelectual negro no país? E ele responde, ser intelectual deste país já é difícil. E ser intelectual negro neste país já é difícil. Ou seja, ele já é, já tem essa posição importante, né? Por toda a sua trajetória, por toda a sua produção acadêmica, por todo esse reconhecimento da sua produção acadêmica. Mas também tem outra característica que eu acho que é fundamental quando a gente pensa no Milton Santos. A outra característica que é fundamental é que ele foi criado, ele nasceu no interior do Nordeste. Ele nasceu no sertão baiano, em Brotas de Macaúbas, a região belíssima, a região da Chapada de Amatina, nasceu lá no ano de 1926. Por que eu digo isso? Porque é importante a gente saber, né? Parece que é um detalhe bobo, mas é importante a gente saber. Porque ele foi exatamente, né? Ele lá na sua infância, vendo os movimentos migratórios nordestinos se intensificarem para o Sudeste. Inclusive, ele relata isso, né? Que a sua, talvez a sua primeira grande relação com a geografia foi ficar encantado pelo movimento. E muito importante no processo de formação, né? Ou seja, já ali, nordestino, esse intelectual que vai se afirmar no momento em que a sua paixão pela educação também foi muito grande. ele sempre foi um menino prodígio, né? Já era letrado em francês aos 12 anos de idade. Também seus pais professores, né? Os avós maternos professores. Então, essa paixão pela educação, ele também lecionou no nível de ensino médio na universidade, então, né? Teve toda uma carreira como professor. Então, é importante dizer que toda essa trajetória vai descambar, né? Nesse bacharel em direito, né? Ele formado, a graduação dele foi em direito, mas aí ele embarca pela geografia, fazendo ali suas especializações na geografia, até que em 56, entre 56 e 58, aí sim, começa verdadeiramente, né? A vida acadêmica robusta dele, quando ele vai para a Universidade de Estrasburgo, a convite de o senhor famoso geomorfólico Jean Tricard, defender sua tese de doutorado, que é um livro belíssimo, né? O Centro da Cidade de Salvador, em que ele analisa a compartimentação, a segregação socioespacial de Salvador, a partir da sua geomorfologia, né? Então, ali já aparecendo os lampejos da genialidade de Milton Santos. Ele tem toda uma carreira acadêmica, uma produção muito robusta, fundou o Laboratório de Geomorfologia, em Salvador, enfim, teve uma carreira também ligada a órgãos públicos, a órgãos de planejamento, de certa forma ali, até o Jânio Quadros, né? Chamou ele para a participação do governo. E em 1964, ele é preso pela ditadura, aliás, a ditadura que prendeu, né? Os grandes intelectuais, ele não seria diferente, foi preso e foi exilado, né? Inclusive, na prisão, na sua prisão domiciliar, ele sofreu um AVC, o início de um AVC, recebendo convites de várias universidades, ele acabou indo para o exílio na França. O projeto era passar seis meses no exílio, acabou passando 13 anos. E aí é um movimento muito interessante. Um movimento interessantíssimo, porque ele vai para os países do norte, né? Veja bem, eu estou falando de anos 60, então ele vai muito, né? Tem uma carreira muito consolidada na França, Toulouse, Paris, vai elecionar em Sorbonne, o grande centro, mas também vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, nos Estados Unidos ele vai para o MIT, e vai estar ao lado de Noah Chomsky. Olha que momento que ele está nos Estados Unidos, ele está nos anos 60 nos Estados Unidos, olha o que ele está vivendo lá nos anos 60 nos Estados Unidos, né? Ele está vivendo a era espacial, o grande centro promotor do capitalismo, né? Ele está ali, vendo também a ascensão dos direitos civis, enfim, de movimentos muito significativos no final dos anos 60. E aí ele faz um movimento que ninguém esperava, porque é um movimento que ele sai dos grandes centros e vai em direção à periferia. Ele vai para a Universidade de Lima, no Peru, depois vai para a Venezuela, em Caracas, e finalmente ele vai para a Tanzânia. A Tanzânia é muito significativa essa visita dele, não é nem uma visita, né? Ele fundou o curso de pós-graduação em geografia na Universidade de Darre Salam, na Tanzânia. Então, veja esse movimento, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina, África. Ou seja, ele está vendo a globalização se intensificar e essa globalização se intensificando a partir de uma série de vertentes, né? E a globalização vista lá do lado de cima, entre aspas, né? Vista pelo norte e a globalização do sul. Por isso que é importante falar da vida dele. Qualquer abordagem que você começa a falar do Milton Santos, tem que começar a refletir sobre essa vida dele. Porque é, de certa forma, genial, né? Esse caminho. Em 1977, depois de 13 anos aí no exílio, o Milton retorna, vai desenvolver muito sua produção acadêmica aqui no Brasil. Foi um cara importantíssimo para a renovação da disciplina no país. Aliás, foi uma briga muito grande dele. Essa questão da geografia como uma ciência que tinha que ter um objeto de estudo muito bem demarcado. E isso realmente foi muito importante quando ele construiu algumas obras que são obras de referência no mundo inteiro, como, por exemplo, a natureza do espaço, né? Por uma nova geografia. São obras realmente muito densas, inclusive. E aí, a gente pode entender que em 1994 vai ser o apogeu, tá? E essa imagem muito bonita, que é quando ele recebe o prêmio Walter Lude, né? O Walter Lude, em 94, ele conquista esse prêmio, que é um prêmio, é uma espécie de prêmio Nobel da geografia, né? E ele foi o único brasileiro e latino-americano a receber essa honraria. Então, ele não recebe um título dessa, né? Aí, como professor honoris causas, uma série de universidades, umas 20 universidades, ele teve um reconhecimento muito grande ali, né? Já caminhando para o final de sua vida. Justamente por toda essa produção acadêmica, por toda essa reflexão que nós vamos ver daqui a pouco. Esses caminhos que ele fez, assim, por que que ele se tornou esse intelectual tão admirado e tão grandioso. E o seu falecimento em 2001. Madrugada de 24 de junho de 2001, ele faleceu aos 75 anos, apresentando aí um quadro de insuficiência respiratória aguda, né? Já é consequência de um câncer de próstata. Então, tá aí a vida, né? Do senhor Milton Santos. E nesse aspecto, aí sim, a gente sai dessa biografia resumida aqui do Milton Santos e vai em direção ao quê? A exatamente essas principais temáticas. E o nosso curso, nós vamos ter como grande temática inicial a reflexão do Milton Santos sobre o processo de globalização, né? Essa reflexão que é fundamental nos dias de hoje. Porque esse livro aqui, Milton Santos, por uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal, olha só, do pensamento único à consciência universal. O subtítulo do livro já diz muita coisa. Esse livro é de uma atualidade gigantesca. Hoje, qualquer reflexão que você vai fazer sobre globalização, se você não fizer uma reflexão partindo de alguns princípios, de algumas reflexões que o Milton fez, vai estar incompleto. Porque a forma como ele apresentou o processo de globalização era totalmente inovadora. porque, em primeiro lugar, ele foi um grande crítico do modelo de globalização, justamente quando esse modelo estava sendo exaltado nos países centrais, nos grandes teóricos dos países centrais. Desde os anos 70, ele já começava a ver as fraturas desse modelo. E ali ele foi, claro, a partir da produção de vários artigos e etc., ele foi desenvolvendo uma crítica cada vez mais aguda em relação a isso. Então, o Milton, ele foi realmente um grande crítico, né? E a sua grande crítica é que ele denomina o processo de globalização inicialmente como um processo perverso. Ou seja, é um processo em que ele aprofunda as contradições sociais, econômicas, espaciais. Importante que, ao longo do nosso curso também, a gente vai trazendo uma série de referências, sempre fazendo leituras aqui de trechos, para que você tenha uma compreensão maior. Então, trazendo desse livro essa citação, esta globalização perverse, antes de tudo, a imposição de um modelo único de desenvolvimento, que se baseia na liberalização dos mercados e na abertura das economias nacionais ao capital internacional. Esse modelo tem como objetivo principal a maximização dos lucros das empresas transnacionais em detrimento dos interesses das populações locais e do meio ambiente. Então, quantas e quantas discussões nós estamos vivendo na atualidade em função de interesses das grandes corporações que muitas vezes se sobrepõem a interesses nacionais, a interesses das populações e dos cidadãos. Vejam, por exemplo, nesse momento, a discussão que está no Brasil sobre as big techs, sobre o papel das redes sociais no contexto político. É absolutamente atual entender o conceito de globalização perverso, entender conceitos como o de violência da informação, o de perversidade estrutural e violência estrutural. São conceitos que ele desenvolveu e que nós vamos ver aí nos nossos módulos de globalização. Nós vamos abrir o nosso curso lá, já com essas aulas mais detalhadas. Então, é extremamente importante analisar, por exemplo, porque ele vê as três esferas. Ele vê a globalização e ele identifica a globalização ideologizada. Essa globalização em que você tem toda uma carga ideológica que vai ser vendida pelas grandes corporações a convencer as pessoas que existe um modelo só de desenvolvimento. Existe uma só forma de comunicabilidade, que existe uma só forma de aprendizagem. Essa é a ideologia de que somos um mundo cada vez mais comprimido, um mundo sem fronteiras. E, óbvio que isso não é fato. E, no outro lado, ele faz um movimento em dizer assim, olha, existem sinais, o que ele chama de variáveis ascendentes, existem sinais que uma outra forma de globalização está vindo aí. Por isso, o livro, por uma outra globalização. Uma globalização que vem de baixo para cima. Uma globalização que nasce nas periferias. Quando, por exemplo, ele cita a ideia da periferia ocupando o centro. Vejam o que são os movimentos migratórios. Vejam o que são as grandes correntes migratórias internacionais. É essa periferia ocupando o centro. E desenvolvendo uma mutação desses centros dentro deles. Então, isso é importante, porque ele estava vislumbrando já na Europa, pensando lá, anos 60, anos 70. E isso foi só se aprofundando. Então, a reflexão sobre a globalização é de suma importância dentro da obra do Milton Santos. E nós vamos aprofundar isso em quatro aulas. E na última aula, eu vou ainda propor uma conversa do Milton Santos com o senhor Noam Chomsky. Fazendo uma análise de duas obras. E por outra globalização, do livro Mídia, do Noam Chomsky, falando sobre violência da informação. Então, muito importante essa primeira temática aqui do Milton Santos. Uma segunda temática é exatamente o espaço urbano. Aqui é a capa de um livro, que é um livro que, inclusive, o Milton recebeu vários prêmios por esse livro. É o Espaço Dividido. Ele foi publicado ali no final dos anos 70. É um livro que fala do circuito superior da economia, do circuito inferior da economia. Essa subdivisão. E ele analisa cientificamente. É um dos primeiros a fazer isso de forma absolutamente inovadora. O que é o circuito informal? Aquilo que a gente chama de informalidade. O que ele vai chamar de circuito inferior. Ou o que ele vai chamar de economia dos pobres. Então, ele tem todo um trabalho. Um trabalho maravilhoso sobre a reflexão da formação dos espaços urbanos periféricos. Porque as teorias urbanas, as teorias que explicavam a formação da urbanização, processos de urbanização, eram muito centradas, sempre foram centradas em teorias europeias, teorias estadunidenses. E ele observou essa situação e falou assim, não, nós temos que produzir uma teoria a partir da periferia. Porque existem características da urbanização que são periféricas, que são típicas da urbanização periférica. É um novo padrão de urbanização que está surgindo aqui. Não é que você tenha ali a formação das cidades de países ricos, ela seguiu ali uma linha de evolução e que a dos países pobres necessariamente vai seguir essa linha de evolução. Não. Então, ele se propôs a estudar e exatamente apresentar isso. Então, ele vai falar sobre essa desigualdade dos processos de urbanização. Vai se debruçar muito sobre a urbanização brasileira e latino-americana. Então, tem livros. Por exemplo, vai se debruçar muito sobre a formação de São Paulo. A metrópole corporativa fragmentada. Qual que se denomina São Paulo? Essa metrópole que comanda o país. Então, as reflexões sobre o espaço urbano fundamentais nesse contexto. Fundamentais nesse contexto. E aí, você vai falar assim, poxa, nós temos ainda nesse conceito, ainda, a questão da periferia. A periferia é outro trabalho, outro debruçamento muito grande do Milton Santos, quando ele fala assim, olha, a periferia precisa exatamente do trabalho do geógrafo. O geógrafo tem que fazer uma reflexão sobre a formação dos espaços periféricos. Então, está aí essa ideia de que o trabalho do geógrafo no terceiro mundo. Fantástico esse livro aqui, fininho, em que ele propõe exatamente esse compromisso da geografia em explicar, por exemplo, a formação da periferia. E aí, o planejamento, exatamente o porquê que nós temos uma vinculação, uma dependência tão grande com os países ricos. O papel de análise da formação da economia espacial, da pobreza urbana. Olha só, falar de pobreza. Você tem exatamente um estudo que ele fez sobre justamente a evolução e os tipos de pobreza urbana. Olha o quanto que isso é atual, falar de pobreza urbana. Então, de certa forma, a gente entende que essa é uma temática importantíssima e, finalmente, ele vai pensar o Brasil. Está aí o livro que ele escreveu com a professora Maria Laura Silveira, que é essa formação do Brasil, essa formação do território, da sociedade. É um esforço de síntese isso aqui. Então, aqui ele vai apresentar a evolução do território brasileiro. Porque muitos se debruçaram na evolução da economia brasileira, como o caso do Celso Furtado, por exemplo, do Caio Prado, que vai falar das fases históricas da economia brasileira. E ele vai pensar essa evolução da economia pelo território, pelo território e pela sociedade. Então, ele vai fazer uma análise dessa formação. O que é esse meio natural brasileiro se transformando, chegando a um meio técnico, científico e informacional. Exatamente essa guerra dos lugares. Ele vai dar essa expressão, guerra dos lugares. Essa ideia de uma nova regionalização, um novo mapa das regiões brasileiras. Então, ele vai pensar essas formações. Também isso é muito importante de ser dito. Porque são justamente essas formações que vão permitir que a gente tenha exatamente uma visão global daquilo que o Milton Santos propõe dentro de toda a sua obra. Então, é muito importante que vocês entendam o seguinte. Nesse primeiro momento, a nossa preocupação é apresentar para você a dinâmica geral. Quer dizer, o que o Milton Santos, os principais eixos que ele propõe ao longo da sua obra. E ao longo do nosso curso, nós vamos estabelecer um aprofundamento de tudo isso. Exatamente a intenção é essa. É te dar exatamente os conceitos, te dar o caminho de como ele fez esse debruçamento todo em cima dessas grandes temáticas. Olha o que a gente está vendo aqui. Globalização, que já é uma temática gigante. Formação do espaço urbano, que é outra temática. O mundo é urbano, já é predominantemente urbano. A questão da periferia. Mais de 75% da população mundial está na periferia. E a questão do nosso país, né? Formação do nosso país, as contradições do nosso país. Conhecer o espaço brasileiro. Então, essa é a proposta do Milton. A proposta do nosso curso é essa. Mergulhar nessas quatro grandes temáticas a partir exatamente das suas principais obras. Tudo roteirizado. Também tem em muitos desses roteiros eu coloco o glossário, né? Quer dizer, alguns termos que a gente precisa, alguns conceitos que a gente precisa dominar. E aí eu estou te convidando para a segunda aula, que já é a abertura desse aprofundamento em relação à globalização. e para que você fique aí com a gente nesse curso, Terra Negra está com muito orgulho de apresentar isso aqui para você, o curso do Milton Santos, voltado muito à formação de professores, mas a todos interessados na obra desse grande geógrafo, que é o professor Milton Santos. Um grande abraço para vocês e, ó, te espero na próxima aula.